Versão Brasileira, Herbert Richards O Vale da Força E esse pássaro gigante deve ser a Mamãe Ho Que guarda o vale contra todos os intrusos Tal qual como a lenda diz É melhor eu agir rápido se quiser roubar o ovo da Mamãe Ho E assim que jogar, ensino o pequeno monstro a obedecer cada ordem minha E quando ele for tão grande quanto você, minha dama gigante Toda a Eternia terá que ter muito cuidado comigo Ah, Adam, isso está alto demais para ser a miniatura de um falcão da neve Ora, Pacato, eu conheço os meus pássaros E isso é uma miniatura de falcão da neve Adam, Pacato, cuidado Essa não É, parece que não é uma miniatura final Ora, é essa, gente Esse pássaro é a Mamãe Ho Que guarda o Vale da Força Não podemos voltar agora Você quer apostar? Não me solte, Adam Não me solte Não, não Não se preocupe, amigo velho Nós não vamos deixar que você caia Estou a salvo, então Mais a salvo que isso, impossível Oh, Tina Como Adam e eu deixamos você nos meter nessas aventuras loucas? Ora, é essa, Pacato A freiticeira contou a todos nós sobre a fonte mágica do vale Ela surge uma vez de mil em mil anos E hoje é o dia Só o que temos de fazer é beber a água E a mágica nos fará tão corajosos e fortes como o rimene e o gato guerreiro Puxa, o que você acha disso, Pacato? Eu não posso acreditar O gato guerreiro, o meu ídolo Acha mesmo que seja possível, Tilo? Bom, talvez não Mas qualquer coisa já será bem melhor Espere, esse vento de pia está gelado, mas está quente Deve estar vindo do vale É melhor corrermos Porque se chegarmos tarde, teremos de esperar outros mil anos E não creio que nenhum de nós tenha paciência Finalmente cheguei Agora é só roubar o ovo da mamãe Hall Pelas galáxias Ainda é maior do que eu pensei É melhor cair fora daqui antes que a mamãe Hall volte Bem, é aqui Isto aqui é sua fonte mágica? Está me parecendo muito seco A menos, é claro, que a água mágica seja também invisível Ora, me dê uma chance A água só aparece um dia de mil em mil anos Mas a feiticeira não soube me dizer um minuto exato Pois é melhor que aconteça logo Ou todos nós vamos virar comida de pássaro Tenha calma, Pacaco Não fizemos nada para esse pássaro Porque ele iria nos incomodar Você pode pensar que não fizemos nada contra a mamãe Hall Mas eu te dizer isso a ela Nossa, está atrás de mim Parece que mais alguém está em apuros Abaixe-se Quem é você? Meu nome é Tila E meus amigos são o Adam e o Pacaco Ah, meu nome é Danabas Mas por que esse pássaro gigante está atrás de nós? Talvez ele esteja protegendo a fonte mágica É por isso que está aqui? Para se tornar mais possante? Mas então a lenda é verdadeira Beber essa água vai me dar toda a força que eu quero E, naturalmente, planejo usar meus poderes para combater o mal Mas onde é mesmo essa fonte? Estaremos em cima dela quando as águas subirem, é claro Cuidado, vocês dois Lá vem ela de novo É, Pacaco, agora eu acho que está na hora da nossa transformação E não podemos esperar por essa água mágica também Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força! Eu tenho a força! O que ela tem contra nós? É quase como se estivessem protegendo os filhos Lá vem ela de novo Um momento O que tem nessa sacola? Pelas galáxias, He-Man e o Gato Guerreiro Chegaram mesmo na hora certa Aquele monstro acaba de voar daqui com uma mulher Tentei protegê-la, mas não pude Vamos, Gato Guerreiro Eu irei logo atrás de vocês Mas só depois que tiver bebido minha dose de água mágica Gato Guerreiro, quando chegarmos lá em cima Vai ter que dizer a mamãe Hall que não queremos lhe fazer mal Só espero que falemos a mesma língua Pelas galáxias, o que está se passando? Está acontecendo As águas mágicas já vão subir Você deve estar preparado para beber Nossa, que espantoso A lenda estava certa sobre isto também Gato, eu só espero que não esteja com sede Porque quer ela concorde ou não Tila ainda vai precisar de ajuda Um herói saindo do Vale da Força já é suficiente para mim Não me atirem a que mamãe Hall esteja furiosa O Donoves roubou-lhe o ovo Mas o que está acontecendo? Sinto-me, sinto-me incrivelmente poderoso É isso, a mágica funcionou Meu pássaro bebê Eu não posso acreditar A mágica está fazendo o filhote crescer até o tamanho de um adulto Graças ao meu poder mágico Você está agora sob o meu controle total Que pena Não tem mais águia Quer dizer que o príncipe Adam e o Pacato perderam essa chance de ser heróis E agora acho que está na hora de cuidar do He-Man e do Gato Guerreiro também Tila, está se sentindo bem? Eu estou ótima E com voado e o Pacato? Não se preocupe, eles estão bem Acho melhor nós sairmos daqui também He-Man É, dessa vez, em vez de usar a cabeça, vou ter que usar os pés Você está gostando do meu passeio, He-Man? Mas é claro, Donovan Está brisa aqui, está me refrescando Alegro-me Mas você chegou ao fim da linha Para onde aquele periquito superdesenvolvido voou? Para que é que eu fui perguntar? O vento está muito forte, não está? Isso é o que eu posso chamar de uma verdadeira escalada Eu só tenho uma chance De aprender e rapidamente como voar Oh, não É o He-Man Está caindo como um balão murcho Acho melhor deixar o voo para os pássaros Mas espera aí Eu acho que já estou pegando jeito Ele conseguiu, o He-Man conseguiu Veja, Gato Vamos em frente, meu velho Tila, Gato Guerreiro Saiam da frente Lá vem ele He-Man, está tudo bem? Até que foi muito divertido, Gato Guerreiro Mas eu não aconselho ninguém a tentar A não ser que tenha nascido com asas Eu sou bravo bastante Mas não burro bastante para tentar isso Ainda bem Globos Conseguiram escapar, mas por pouco tempo Mas o Palácio Real de Eternia está condenado O rei e a rainha estão na praia E o mentor saiu com as tropas para as manobras O que deixa apenas o corpo no palácio, sozinho Oh, não A mão errou, está de volta Vamos, Gato Guerreiro Veja se você descobre o que está acontecendo Eu posso compreender o que ela está dizendo E aposto que ela me compreende também E então? Dala mas tirou-lhe o filho Ela o quer de volta e eu disse que nós íamos ajudar Nesse caso, Tila, pegue uma carona com a nossa nova amiga até o palácio Mas Adam Não se preocupe com o Adam ou o Pacato Nós não partiremos enquanto não soubermos se estão bem Nos encontraremos com você no palácio Segue lá o mais rápido que puder Assim que eu demonstre o meu poder O príncipe Adam e toda a família real Cairão de joelhos diante de mim O que está acontecendo aqui? Essa não Volte para Rimena e o Gato Guerreiro Você compreende? Corpo, onde é que você está? Cuidado, Tila Estamos sendo atacados Eu sei E a sua rede acaba de me dar uma ideia Mas temos de nos apressar Aí vem eles, corpo Você sabe o que fazer Será preciso mais do que uma simples corda para deter-nos Vai por baixo Agora Oh, não Vamos, enganados Conseguimos, Tila Conseguimos E vocês dois vão me pagar por estragar a minha soneca também Seus pestinhas Cuidado, corpo Esse pássaro é perigoso É, e eu também sou Vamos embora daqui E eu queria que Rimena estivesse aqui Vamos, Gato Guerreiro Uma lesma de Eternia pode correr mais do que você Uma piada a mais e você vai a pé Opa, olha só quem viu nos visitar Não, essa é a mamãe Ro E ela diz que Tila a mandou de volta para nos dar uma carona Tila deve achar que eu não sou bastante veloz Ai, 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 Tila, socorro, eu estou escorregando Corpo Por que você não experimenta flutuar? Flutuar? Ah, sim, claro Obrigado por me lembrar Tila! Corpo! He-Man! Rápido, vão a feiticeira e tragam alguma coisa que nos livre da mágica do Vale da Força. A mamãe leva vocês lá enquanto o Gato Guerreiro arranja uma distração para deixar vocês saírem. Tila, eu quero ficar e ajudar He-Man. Na próxima vez, corpo, eu prometo. Ah, Tila, eu nunca cego a fazer nada emocionante. Tila e corpo, bem-vindo. Preciso pensar. Um antídoto para o filhote Roy. Um que o devolva à mãe como deve ser. E quando ao malvado Danavas, não preciso me preocupar com ele. Redutor zanga. Um toque de amor filial. Compreensão materna. Uma gota de choro de bebê. E aí, Tila, eu não posso aguentar por muito tempo. Eles chegaram exatamente na hora. Socorro! Corpo! Tudo bem, Tila O corpo foi salpicado com um pouco do antídoto que preparei pra você E não se preocupe quanto o Danavas Os efeitos da água vão cessar a qualquer momento Assim como o corpo vai se recuperar O que está acontecendo aqui? Por um minuto eu até pensei que eu fosse um... Vamos, Kuroku Obrigada, feiticeira Jogue ele fora Oh, não Lá se vai o meu plano inteligente Gato guerreiro, cuidado Oh, não, não outra vez Não tenha medo, gato, eu já estou indo Eu não trabalho, Remen, mas e agora? Eu acho que já está na hora de nós pedirmos reforços Ei, o que é que eles dois estão tramando? Prepare esse gato guerreiro Você deve estar brincando Você por acaso tem uma ideia melhor? Agora, gato Conseguimos O gato guerreiro pode ter fugido Mas Remen é meu Ah, Remen, você só se esqueceu de uma coisa Não sei dirigir essa coisa maluca Aguente firme aí, gato Eu vou pensar em alguma coisa Eu espero que sim Esse seu aeroplano está arrancando as minhas listras Até que eu gosto desse ar puro Mas não estou gostando da companhia Ah, como me alegro vendo você Leve-me de volta para o chão agora mesmo Ah, chegamos Poeira, pedras, adoro, adoro, adoro Eu só espero que essa coisa dê certo Deu pra você? Remen Trouxemos um antídoto Fez um bom trabalho, Tila Abre esse biquinho lindo, neném Rol Está na hora do meu monstrinho tomar o seu remédio Deu certo Ele pode ser enorme Mas no fundo, no fundo, ainda é um filhotinho Isso é o que se pode chamar de Uma família feliz Só que não temos mais antídotos para usar no Danavas Não se lembra, corpo A feiticeira disse que a força dele se extingue sozinho E até lá, eu acho que isto aqui o põe fora de ação Não se preocupe, E-Man Aprendi minha lição e pretendo pagar por minhas más ações de todos os modos possíveis Contanto que possa manter ambos os pés no chão É mesmo gostoso passar um dia no bosque E mais gostoso ainda, apreciar a natureza Infelizmente, certas pessoas fazem coisas que prejudicam a vida das plantas e dos animais da floresta Como Danavas na história de hoje Roubando o ovo da mamãe Rol, ele perturbou a ordem natural das coisas Portanto, quando estiverem em contato com a natureza Procurem apreciar Mas tratem de deixar as coisas como as acharam Assim, as outras pessoas poderão apreciá-las também Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho